E esse milagre que você vivenciou foi o maior milagre, o primeiro milagre que a irmã presenciou na sua vida ou teve outros antes? O primeiro milagre foi quando eu fui curada daquela queda que eu não caminhava. Aí o segundo milagre mesmo foi esse da vista. E quando eu peguei malária, Tiago, não havia jovens, eu vi o céu. Eu, na verdade, eu fui levada. Nossa. Eu entrei em profunda coma a última vez, já não tinha mais imunidade para resistir. Fiquei com uma certa sequela. Conto para os ouvintes, porque todos percebem o meu tremor. Fiquei com a sequela que meu nervo secou, né? Nossa. A febre foi muito intensa. Hoje eu posso falar para vocês o que espera por nós é muito lindo. Uau. Amém, glória a Deus. É tanta experiência assim que eu fico até sem saber o que perguntar. Mas eu fiquei mega curioso para saber um pouco como foi essa visão do céu, como foi essa experiência. Eu fui levada. Eu entrei em coma, profunda coma, no vale da sombra da morte. E meu espírito saiu do corpo e eu voei. Eu apelido o céu cidade sem cor, porque da maneira que o Pai se vira no trono, a cidade muda de cor. Uau. É tudo cristal. Que lindo, hein? Até o próprio ouro. As próprias ruas de ouro. Não tem como. Creio que ninguém consegue explicar. A glória. Eu vi a sala das coroas. Eu vi o lugar do encontro que a noiva vai chegar. Uau. Olha a Deus. Vi. Vi. Não tem como você não sair pregando para o mundo depois de uma experiência dessa, né? Porque... É Isaías, né? Eu vi um... Não tem como, né? Depois dessa visão. Hoje eu posso pregar e dizer, o que é santificação não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo isso faz três anos e meio, o pessoal não me ouve. Ouça a irmã Lorena, então. Pelo amor de Deus. Vamos fazer esse chamado. Ouçam isso que vocês acabaram de ouvir. É lindo demais. Entendam. É lindo demais. Um coração puro, um coração transparente. Ele faz a diferença. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus.